E o senador Álvaro Dias do Podemos esteve em Rio Preto para um encontro com militantes do partido. Ele é pré-candidato à presidência da República e falou sobre propostas e o que fazer para que o Brasil volte a crescer. O encontro do senador Álvaro Dias com militantes, líderes do partido e autoridades da região foi na Câmara Municipal de Rio Preto. Álvaro Dias veio acompanhado pela presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu e pelo médico e deputado federal doutor Simval Malheiros, líder do partido no Estado. Durante coletiva com a imprensa, o senador falou sobre a crise política e financeira que ainda assolam o país. A missão que eu considero essencial para reviver a fé perdida e ressuscitar as esperanças da população é promover uma ruptura com esse sistema de governança corrupto que se instalou no Brasil. Eu acho que é o momento dos partidos médios, dos partidos de centro apresentarem uma alternativa viável e partidos que tenham história. Álvaro Dias está no quarto mandato de senador, reeleito em 2014 com 78% dos votos válidos. Foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná. É pré-candidato à presidência da república nas eleições do ano que vem. Nós temos que ter clareza e temos que ser francos. Nós temos que fazer a nossa opção. A opção que nós fizemos é exatamente pela limpeza. O Brasil exige limpeza. O senador falou sobre as suas propostas e do que é preciso para que o Brasil volte a crescer. Nós temos a refundação do Estado brasileiro, que eu chamo de refundação da república, com reformas de profundidade. Enxugando a máquina, reduzindo o tamanho do executivo, reduzindo o tamanho do legislativo, buscando um executivo e um legislativo mais eficiente, mais enxuto, mais econômico.